Você não sabia o que você tinha, entendeu? Eu não sabia o que que... Na verdade, eu estava com 17 anos, eu não sabia o que que eu queria fazer. Aí pegou aquelas profissões que eram médico, advogado, escolhendo uma dessas... Exatamente, medicina, odonto, engenharia, direito... Tinha as profissões de prestígio, né? Na época, a comunicação, eu tinha jornalismo, antes era o que chamava comunicação. Era uma... Acho que eu estava iniciando. Então, tem gente que não sabia nem o que fazia ali, né? O que que é comunicação? O que que é comunicação? Era rádio e TV junto, acho que a gente é separado, se não me engano. Você tem as matérias lá dentro, você meio que aprende um pouquinho de tudo, né? Depois você decide pra onde você vai. Eu adorava, eu assistia aula com eles. Até hoje é muito maneiro, eu fiz algumas matérias lá também. Eu adoro. E aí, na verdade, assim, como meu pai era juiz, então o meu meio era muito do direito. O meu tio, né? Então, assim, eu achava lindo, mas uma coisa é você achar lindo, outra coisa é você ter a ver com aquilo. Sim. Só que, como também eu não sabia, se não for isso, também vai ser o quê? Não, médico não é... Ah, numa época que era, assim, muito quadradinho se escolher profissões, né? Muito, muito quadradinho. O mercado era muito quadradinho. Muito quadradinho. Aí eu falei, ah, vou fazer direito. O pessoal falava, ah, que bom, né? Você vai ter uma biblioteca em casa, você vai ter um professor em casa. Eu falava, ah, não é mesmo. Então, acho que vai facilitar a minha vida. E daí fui. Aí, meio assim, no meio, né? Da faculdade, eu comecei a ver, assim, bem, não é isso que eu quero. Mas eu já estava lá. Aí deve bater um desespero, né? Bate um desespero. Tem ainda mais seis períodos ainda. É, não, vambora. O pessoal era legal, a turma era legal. Ah, tá, vamos andando. E aí terminei, eu falei, é, vamos acabar. E terminei bem e tal, mas, assim, na hora de trabalhar, que você vê. Você tem que gostar daquilo que faz. Isso eu falo muito para os meus filhos, né? Agora, né, quando eles decidiram o que é que eu vou fazer, eu falo, olha, só pensa o seguinte, o que você quer fazer para o resto da sua vida que você vai se sentir feliz. Porque a vida é isso, é você estar bem com você mesmo, com as pessoas, acordar de manhã, você vai falar, pô, vou trabalhar o dia inteiro. Ah, não, mas está no final, você está se redorando. O que eu gosto de fazer que eu faria de graça. É, exatamente. Essa é a melhor de todas. Melhor de todas. Isso eu falo muito com eles. Então, a minha filha agora começou a fazer medicina e ela está assim, ô mãe, me fala só o seguinte, você está se adaptando. Você está sentida porque está longe de casa ou você está sentida porque está cansada ou você está sentida porque não é isso que você quer fazer. Não é isso. Então, o resto é adaptação que é o tempo é que vai dizer, entendeu? Então, isso é muito importante. Nossa, porque é um negócio que você, de repente, vai fazer o resto da vida. O resto da vida. Você vai acordar pensando naquilo, dormindo, vai dormir, estar trabalhando, igual vocês aqui. Não, está tarde, mas eu tenho certeza que vocês vão sair daqui e falar, poxa, mas que legal. Claro, eu estou com a Patrícia e a minha irmã. Eu estou quase tomando um isque também. Olha, daqui a pouco nem eu tomei. Se ela olhar para mim, mas eu vou falar assim, toma, Fábio. Ah, eu vou tomar esse negócio. Então, assim, eu acho que a gente tem mesmo o que foi, né? Terminar aqui, pô, que legal que foi. Eu era assim uns anos atrás, porque eu já filmava, editava fotos. Só que eu mexi com outras coisas. Eu falava, poxa, eu pegava foto, deixa eu editar a sua foto, fazia de grau. Falei, poxa, se um dia eu ganhasse dinheiro com isso, né? Aí passaram uns anos, eu estou ganhando dinheiro.